Alô galera, aqui onde ficamos hospedados no passeio em Touros, no Rio Grande do Norte É um condomínio chamado Paraíso Brasil Fica bem pertinho do Marco Zero da BR-101 É um chalé, tem de tudo aqui, tem fringobar, tem pia, tem cafeteira, fogão, indução, sanduicheira Show de bola, gostei muito, climatizado e o preço é tranquilo, bem em conta Ali estão os bauletos da moto, TV com assinatura Show de bola, o lugar aqui realmente é um paraíso, vale a pena Eu indico Isso é bom Vamos lá. O que é o bloco? O que é o que é? Vamos analisar a profundidade Vamos ao passo a passo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Bem perto agora sem medo Vamos mudar para frente O que está aqui? Vamos lá 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 Vamos lá